Nesta semana nós mostramos o caso do adolescente de 17 anos, 17 anos de idade, com mais de 70 boletins de ocorrência na polícia, que foi liberado pela justiça porque não havia vaga para ele no Cazep de Itajaí, que é o centro socioeducativo que recebe os jovens em conflito com a lei. Mas ontem, olha só, ontem o adolescente foi apreendido novamente pela polícia militar, mas desta vez com uma vaga garantida na cidade de Blumenau. Veja na reportagem. Olhando assim, à primeira vista parece um homem adulto, mas falta um ano para que isso ocorra. Este é o adolescente que neste mês fez 17 anos de idade, é morador de navegantes, mas já tem 72 passagens pela polícia por crimes como furto, roubo e receptação. Também existe boletim de ocorrência contra ele por estupro de vulnerável, tentativa de homicídio e lesão corporal contra a mulher. Ele foi apreendido no último fim de semana em flagrante, por roubar duas mulheres, mas foi liberado em menos de 24 horas porque não havia uma vaga no sistema socioeducativo da região. Deveria ter sido trazido aqui, para o Cazep de Itajaí, mas não tinha vaga. Como não tinha também espaço adequado na central de plantão policial, o jovem infrator foi liberado pela justiça e foi para casa. Nesta quarta-feira, a polícia militar tomou conhecimento de que havia um novo mandado de busca e apreensão contra esse adolescente que tem 17 anos de idade. Então os policiais foram até a casa dele, que fica no bairro São Paulo, em Navegantes, no exato momento em que a seleção brasileira jogava pela Copa da Rússia, isso às três horas da tarde. O adolescente não ofereceu resistência e foi apreendido, mas a PM se deparou com aquele velho problema, encontrar uma vaga para um adolescente frator em um centro socioeducativo. É importante esclarecer que ele não cometeu nenhum outro fato criminoso. A ocorrência de hoje se deu em razão do cumprimento do mandado, que o judiciário expediu novamente, diante da vaga que surgiu em Blumenau, no Cazep de lá. O adolescente frator foi levado pelo DEASE, que é o departamento de administração socioeducativa, para Blumenau, com uma garantia de vaga. Por telefone, o delegado regional de Itajaí explicou também que a central de plantão policial não tem uma estrutura para ficar com os adolescentes infratores, que precisam de um espaço separado dos presos adultos. Situação que mostra fragilidade e deficiência do sistema todo, em especial dos centros socioeducativos do estado. O diretor do Cazep de Itajaí não respondeu nossas ligações, mas até o começo do ano, o local tinha apenas 16 vagas e sempre está superlotado. A PM continua cumprindo seu papel, diante da dificuldade dos outros órgãos, a gente se depara com esse tipo de situação.